E aí, gente, eis que eu consegui achar um livro que eu tava procurando há bastante tempo, do Freud. Eu tava lá na biblioteca da faculdade procurando alguns livros, eu olhei a sessão de psicologia, que me interessa bastante, e pensei, nossa, tem uma sessão só do Freud. Enlouqueci. Muitas coisas boas, assim, muitas coisas bem complexas também. E eu achei esse aqui, não foi, assim, o que eu mais queria pegar, mas eu achei, assim, o mais acessível de começo, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu e Outros Textos, de 1920 a 1923. É fantástico, assim, o começo, na verdade, ler Freud com, assim, o texto dele mesmo é bem complexo, assim, bem difícil de simplesmente ler, assim. Não é como outros livros ou outros textos que as pessoas adaptam, assim, até a linguagem, porque tem muitos termos bem diferentes, assim, que a gente não usa mais, né? Ainda mais pela época. Daí alguma coisa em outra tu tem que procurar ali pra conseguir entender o que que realmente ele tá te falando. Mas, nossa, assim, é muito bom o livro. É uma reflexão sobre as massas, assim, tanto sobre as igrejas, que é bem real, assim, tanto sobre o exército também. É uma coisa, assim, que te expande um pouco. Também tem sobre o homossexualidade. Achei bem interessante a visão do Freud, bem, até, digamos, assim, possível ser o que ele disse. E essa Psicologia das Massas, assim, é fantástico tu ler sobre uma coisa, assim, que, na verdade, tá implícita, né? Tu, assim, quem, não todo mundo, mas quem pensa um pouquinho, assim, Ah, mas por que que as pessoas seguem tal fluxo ali? Por que que as pessoas escutam só tais músicas hoje em dia? Por que que, assim, ninguém foge do padrão? Ninguém foge do padrão? Sempre quem foge é tido como estranho e tal. Então, isso tudo, assim, tá escrito aqui. E é uma coisa incrível, porque daí, realmente, teve um estudo. Então, tem as massas e o que que influencia as massas? O que que é isso? O que que é aquilo? E, claro, pra quem não é do ramo da Psicologia, mesmo eu gostando bastante, tem coisas, assim, em termos que são bem específicos, que daí tu tem que procurar. Como essa coisa do eu, eu ideal, eu não sei o que, tem o alter ego. Então, tem várias coisas, assim, que tu meio que, ah, mas o que que é isso? Ah, mas o que que ele quer dizer? Então, é, realmente, assim, um livro muito bom pra quem gosta, assim. E, é uma, é um esclarecimento, né? E eu tô procurando outros livros dele pra ler também, porque eu acho que todo mundo tem que saber um pouco de Psicologia, né? Ainda mais na época que a gente tá, assim, de lidar com as pessoas, que tanto falta empatia de se pôr no lugar do próximo, tanto falta, assim, uma noção de Psicologia muito... Hoje em dia, assim, ninguém tem uma noção, parece, ah, eu faço o que eu quiser e a pessoa tem que aceitar. E não é assim. O ser humano não é assim. E tem muitas coisas legais, tem sobre hipnose também, sobre namoro, direções de trabalho, Pá, um monte de coisa bem interessante. Então, tem sobre os sonhos também, mas é bem pouco. Então, eu tô bem feliz que eu consegui achar esse livro. E eu tô procurando outros agora. Eu vou pegar na biblioteca. Até mais! Tchau, tchau, tchau.